Fala pessoal, beleza? Franz Rezende é mais um vídeo aqui na cozinha, revestimento, vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Franz, o que a gente vai fazer hoje? Nesse vídeo, pessoal, vou mostrar pra vocês aquele furo ali, tá? É a segunda peça do revestimento, a primeira já tá calçada colocada. Aqui a gente vai fazer o furo na peça aqui, usando, pessoal, aquela ferramenta ali, tá? Já fiz vídeo no canal sobre aquela ferramenta, muita gente me pergunta o nome, tem vários nomes essa ferramenta, tá? Depois eu deixo na descrição desse vídeo aí. Vamos fazer aí, pessoal, a marcação daquele furo nessa peça aqui, e depois vamos conferir no método tradicional se dá certo, beleza? Pessoal, muita gente me pergunta sobre essa ferramenta aqui, cada um fala um nome diferente. É, régua multiângulo e vários outros nomes aí, tá? Aí depois você deixa nos comentários aí pra gente, deixa nos comentários aí qual é o nome pelo qual você conhece essa ferramenta aqui, tá? Vamos marcar, jogar aqui e depois a gente vai conferir trena pra ver se bateu, beleza? Agora, pessoal, vamos ver o furo. Essa peça, ela tem vários tamanhos de furo, você vai tirando aqui, ó, ó, e vai vendo o tamanho que encaixa aqui, ó. Aqui ainda tá grande, tiro mais um anelzinho, aí, aqui, mais um anel. Aí, encaixou, pessoal, encaixou o travo aqui. Então, essa peça, ela tá encaixada aqui, ó, peraí, aí, tá no ângulo de 90 graus, encaixado, 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 e ela tá batendo aqui, ó, ó. Deixa eu só ajustar mais um bolinho aqui, né? Agora ela tá folgadinha, pronto. Tá feito o rock, pessoal, é isso aqui. Por que que tem que fazer esse ângulo de 90 graus? Vocês vão entender agora. Pegou esse ângulo de 90 graus aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai apoiar a régua aqui, ó, ó, no 90 graus aqui, ó. E aí, aquele formato lá, ó, lembra que era o 90 graus aqui, tava na peça. Aí, ali, ó, ela já tava na posição certa. Agora é só marcar, galera, ó. Marcou? Tá feito o rock. Beleza? Agora, pessoal, é a pergunta de um milhão de dólares. Eu vou arriscar cortar esse furo aqui, confiando só naquela ferramenta? Vamos tirar a prova dos nove, ver se funciona? A prova dos nove é feita de modo tradicional, tá? Esquadro, ser risca, e depois você escaria, né? Só que hoje a gente não vai escariar, vai usar a serra-copa. Vamos ver o método tradicional, vamos ver se bate com o furo da ferramenta, beleza? O modo tradicional, pessoal, pra fazer esse furo aqui, é pegar a lateral e a altura, tá? Então, aqui, ó, ó, dá trena aqui, de um lado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Desse lado aqui tá dando vinte, desse lado tá dando vinte e cinco. Vamos ver se marca aqui, ó. Ó, vinte e vinte e cinco, tá? Aí a gente risca e quer. Ó. Vinte. Vinte e cinco, certo? Desse lado aqui a ferramenta bateu. Agora vamos ver a altura, ó. Aqui tá o laser, tá? Aqui é o nível. Você pega do laser aqui, ó, vinte e vinte e cinco também. Ó. Aí você marca na lateral vinte e vinte e cinco. Pega o esquadro e faz o quadradinho aqui, ó. Ó. Vinte. Falando que tá suando. Vinte e cinco. Pessoal, esse é o resultado. A ferramenta, essa ferramenta aqui, funciona perfeitamente. É só você ir ajustando ela e pau na máquina. Beleza? Vocês vão ver usando essa ferramenta nos outros ambientes da casa. Inclusive aqui em cima tem um registro também. Vamos continuar testando essa ferramenta aqui, mas ela parece ser bem bacana também. O método tradicional, pessoal, que é o que a maioria faz, funciona perfeitamente. Você pega a altura, riscou, faz um quadrado. Lateral, faz um quadrado. Geralmente o pessoal corta por trás. Então você faz um quadrado atrás, escareia, vem ali com um martelinho, uma ponta de alguma coisa metálica, vai tirando. Ou você usa a serra-copo, que é o que a gente vai usar no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou usar a serra-copo pra fazer esse furo aqui. Então, pula pro próximo vídeo aí. Beleza? Fui! Fui!